A ousadia dos criminosos a cada dia surpreende mais pela criatividade. Prestem bem atenção no que os criminosos fizeram desta vez. Dois depósitos de gás aqui do município de Jaru foram vítimas de estelionatários que clonaram os números de WhatsApp utilizados pela empresa para tentar aplicar golpes nos clientes. O primeiro depósito a cair no novo golpe fica localizado na rua Florianópolis, no setor 3. Os criminosos ligaram na última quarta-feira no telefone fixo da empresa onde o golpista se identificou como servidor da vigilância sanitária de Jaru e que o tal órgão recebeu denúncia em desfavor daquela empresa e que iria fazer uma visita ao local, mas porém precisaria de um protocolo que foi enviado para o WhatsApp da empresa. O funcionário passou a ele o número que tinha recebido e de pronto o WhatsApp parou de funcionar. Em seguida, ele pediu que confirmasse o e-mail. Quando o funcionário percebeu que poderia ser um golpe e foi tentar abrir o aplicativo, já não funcionava mais. Momento que o golpista cessou a ligação. Passados cerca de 10 minutos, chegaram alguns clientes querendo saber se era verdade sobre uma promoção que a empresa estava fazendo, onde estaria vendendo o gás de cozinha que custava R$ 128,00 por R$ 99,00 no pagamento via Pix. Com a certeza de que haviam caído em um golpe, os proprietários da empresa começaram a publicar nos grupos de WhatsApp que era golpe aquela promoção e, por precaução, foram registrar ocorrência na Unisp. Os golpistas ainda tentaram aplicar outro golpe nos donos da empresa, pedindo que pagassem o valor de R$ 1.000,00, que eles devolveriam o número telefônico. Mas com receio de cair novamente, não pagaram. E na última sexta-feira, a vítima foi outro depósito de gás, localizado na rua Rio Grande do Norte, no setor 1 aqui da cidade. Os criminosos usaram o mesmo modus operandi. Ligaram, se passando por servidor da vigilância sanitária. E o representante da empresa forneceu o número que havia recebido também pelo WhatsApp, para que supostamente fosse feito um protocolo. E o aplicativo foi clonado. Com imagens de Alex Chax, Ed Oliveira, para o jornalismo da SIC TV.